No dia que eu soube disso, isso me fez muito mal. Eu queria até parar minha carreira, eu queria parar de cantar, só que eu tenho uma equipe que trabalha comigo e eles dependem de mim pra sustentar a sua casa, pra cuidar da sua família. Então eu pensei muito neles, né? E também na minha família, porque minha família também... O meu ganha-pão é da minha família. Eu sou a única renda dentro da minha casa, porque meu irmão trabalha comigo, minha mãe é aposentada, também tenho um filhinho de dois anos. Por incrível que pareça, eu e a Marília, a gente ficou grávida ali quase juntas. Nossa, que idêntico. Então, eu quase que eu desisti, Liza. Quase. Foi muito difícil. No caso, eu imagino...